Oi, gente, tudo bem? Pera um pouquinho. Tô uma gambiarra aqui. Eu tô num hotel Hamptons by Hilton em Varsóvia. Vim ontem pro show, que eu espero que vocês já tenham assistido o vídeo. Se eu não coloquei, eu vou colocar aí no balãozinho. Vídeo do San Smith e da Dua Lipa. Eu vim assistir o show aqui em Varsóvia. Foi incrível, eu chorei tanto, eu amei. E ontem eu fiz uma pele que, incrivelmente, durou bastante. Durou porque tava muito sol, muito quente, muitas pessoas. Então eu vou tentar reproduzir um pouquinho do que eu fiz ontem. E eu espero que vocês gostem. Então a gente vai começar utilizando o Fix Plus da MAC. Então eu gosto de centralizar ele aqui, nessa área, em volta do meu nariz. Porque é onde sai mais rápido a base, tá? Dou umas borrifadas com a boca fechada. Pera um pouquinho, o produto dá uma secada no rolo. Mas ele adere bem rápido e ele deixa essa textura na pele. E aí pra área dos olhos, pra área de hidratação, eu tô usando esse hidratante da Clean. Então ele é um hidratante à base de água. Eu comprei ele aqui quando eu cheguei na Polônia. Eu não tenho utilizado, pra ser bem sincero, porque eu uso o meu da Neufordina. Mas eu gosto de passar ele aqui, ó, em volta, embaixo dos meus olhos. Embaixo do olho, né? E aqui, em volta do nariz. Porque o meu nariz, ele é um filha da mãe. Ele resseca bastante. Aqui é uma sombra, um duo. Duo para as sobrancelhas da Vult. E aí na tampinha, eu jogo um pouquinho, bem pouquinho mesmo, porque o Fix Plus é caro, né? E aí, na tampinha, você vai pegar um pincel, da sua preferência, que você goste. E aí você vai umedecer. E aí vai vir aqui nessa junção. Então, só pra pigmentar mais a sombra, sabe? O que eu mais gosto de preencher a sobrancelha é na hora de pentear a sobrancelha. Vocês estão vendo assim, porque a luz tá aqui. Não tem como ligar nada. Então, por que que eu tô fazendo isso agora? Porque eu tô deixando a sobrancelha, a pele secar e ficar bem hidratada. Tá? Então, com a pele bem hidratada, eu vou saber que a base vai demorar mais pra craquelar. E vai ficar um, sabe, bonito. Pronto, ó. Eu consigo sentir que a pele tá meio que grudenta. Isso porque ainda não hidratou bem. Mas isso é porque tem o Fix Plus. O Fix Plus contém um pouco de glicerina na fórmula. Bem... Peguento, assim. Primeiro a gente vai pegar um iluminador e em algumas outras áreas do rosto. Ó. Só pra depositar. Aqui. Essa aqui é a base da L'Oreal. É o tom 22. Ele é um pouco mais escuro pra mim. Só que eu não vou usar ele no rosto todo. Eu vou usar só em algumas partes. E aí, eu vou só fazer umas bolinhas assim. Porque a minha intenção não é fazer cobertura de rosto. E sim só mesmo daquela tapeada. Da Makeup Revolution. Eu vou pegar a pontinha também. E só fazer uns dotes. Porque esse corretivo é muito pigmentado. Essa cor é a cor C3. E aí, um pouquinho no meio, já tem muito produto. Aqui. Só pra dar uma escurecidinha nesse corretivo. E um pouquinho na testa também. Ela já tava meio úmida de ontem. Então, agora, eu vou só aqui, ó. Batendo. Observando o mundo. Porque esse processo de bater vai fazer com que a base penetre mais no rosto. Nos poros, no caso. Ok! Estamos com a base pronta. Se a sua base tá craquelando, pode ser muito bem a sua culpa também. Se você não hidrata e não faz uma esfoliação. Tipo, na minha área, eu tenho dermatite. Então, nessa área aqui, ó. Ela sempre dá uma ressecada. E aqui também. Porque eu tenho dermatite. E aí, fica umas casquinhas. Mas bem ressecadas. Essas malditas, dessas cascas. Colocar muito pó. Mas muito pó nessas áreas mais claras. Pra durar mesmo. Então, eu pego com um pincel. Ou com uma esponjinha. E aí, eu vou, ó. Assentando e colocando mesmo. Como é de dia. Aí, tudo bem, né? Ele é um pó translúcido. Ele vai ficar aqui. Pra me ajudar a segurar essa base. Você pode parar pra pensar. Mas, Emerson. Não vai ficar demais. Não. Porque depois. Eu vou vir com o Fix Plus. E dar um tch tch tch. Aí, quando você coloca o Fix Plus. Em cima de um pó. Ele meio que mistura um pouquinho com o pó. E ele vai dar uma assentada. Mais na sua pele. E vai tirar aquele aspecto de pó. Pó pó pó. Mas isso de ter pelinhas. É porque. Porque você tá hidratando o seu rosto sempre. Entre as hidratadas. Você faz uma esfoliação de pele. Porque não adianta só você hidratar. Você tem que esfoliar. Retirar aquela pele mortinha. Você tem que fazer uma renovação. Uma coisa que eu ainda não descobri. É que. Como é. Que eu uso o Ray-Ban. Sem marcar. Impossível. Eu acho. Porque o Ray-Ban fica aqui em cima. Então eu não sei como. Fazer com que o Ray-Ban não marque. Esse pó. Ele é do Cots. É o pó que eu tenho utilizado. Eu vou colocar na descrição. Abaixo o nome. Dos produtos. Mesmo assim. O iluminador. Ele não pega. Mas mesmo assim. Eu vou tentar passar ele por cima. Aqui ó. Bem aqui. Um pouco difícil para vocês verem. Às vezes eu acho. Que ele tira muito produto. Então você vai pegar bem pouquinho de produto. Vai começar aqui ó. Nessa lateral. E vai. Descendo. Mas não arrasta. Só deposita. E pega bem pouquinho produto. Aí aqui você dá uma esfumadinha. Com a sua sobrancelha. Bem pouquinho. Porque assim. É uma maquiagem de dia. É mais para eu fazer umas pictures. Da minha face. Desde que a gente fez isso. Fix Plus novamente ó. Agora deixa. Não fico fazendo muitas movimentações. Deixa a pele absorver. É isso ó. O Fix Plus ele absorve na pele. E aí quando você aplica. Você vê a pele tão bonita. Mas tão saudável. É um produto caro. É um produto bem caro. Mas ele dá esse efeito. No Brasil agora tem outras marcas que fazem uns produtos similares. Eu nunca testei. Gostaria muito. Quem quiser me mandar. Me manda. Mas é isso que eu tenho gostado. Tá. E aí para finalizar. Esse aqui. Eu não gosto muito do pincel em si. Porque eu acho que esse pincel é uma bosta. Falando bem francamente. Mas aí eu começo a fazer um design aqui na minha sobrancelha. Eu vou penteando os pelos na direção que eu quero. Então eu quero todos os meus pelos aqui. Para a área de cima. E na entrada eu quero os meus pelos um pouquinho mais bagunçadinhos para a lateral. O legal. O ruim desse pincel é que ele. Você não tem muita precisão para pentear tudo. Mas o legal é que ele tem uma pontinha. Enfim. Ele tem essa pontinha. Que se você acha que está faltando algum produto. Você vai lá. Marca. Com a pontinha. E aí você penteia o produto. E aí ele fica bem. Bem. Bem esfumadinho. Sabe? Tá. Então foi essa maquiagem mais ou menos. Eu fiz só uma pele com bastante iluminado. Para o festival de ontem. Então se você está indo para um festival. Ou se na sua cidade é muito quente. Como está aqui. Eu acho que isso aqui é uma boa dica. Então bastante hidratação. Mesmo que a sua pele seja oleosa. Assim como a minha. Hidrata bastante. Porque isso é importante. Para um bom. Para um bom cuidado de pele. Na verdade. E não adianta. Se você é a primeira vez. Que você vai fazer uma maquiagem. E você vai passar a base. E vai ficar ruim. Isso significa. Que você tem que ter um cuidado com a sua pele sempre. Então. O que eu tenho feito. Cuidados que eu tenho feito. É usar bastante vitamina C. Ácido hialurônico. Ou até mesmo. Hidratar sempre o rosto. Bem assim. Sabe. Não só passar um hidratantezinho. E já tacar. Porque se você passa só um hidratante. Na hora que você for passar a base. Ele vai ficar igual a lama. Então é importante você fazer um cuidado sempre. Sabe. Tipo. Com o tratamento da sua pele. Porque aí vai ficar um resultado bom. É assim como o corpo. Se você quer ter um corpo magro bonito. Você vai para a academia. No caso não estou indo. Mas. É um caso parecido. Sabe. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Não deixe de se inscrever no canal. Me conta aqui um pouquinho abaixo. Qual é a sua rotina de pele. Como é que você faz. Se você usa os mesmos produtos. Se você tem produtos diferentes. Me conta um pouquinho. Para eu saber como é. Vai que eu adapto isso na minha. E quero também trazer. E para fazer isso. Eu usei uma necessaire. Óbvio. Se eu fosse fazer uma maquiagem. Ou com o cacilho. Eu ia ter outras coisas. Mas eu usei. Essa necessaire aqui ó. Ela tem. Quase um palmo. De necessaire. Então não é muito produto. Para você trazer ó. Tem até um espelhinho. Se tenham gostado do vídeo. Se gostou. Clique em curtir. Divulgue para os amigos. Se tiver algum amigo. Que tem pele oleosa. Passe esse vídeo para ele. Porque aí vai ser ótimo. Tá bom. Fiquem bem. Um beijo. Tchau.